É nóis, com a média FB, lance digital, toma, ha ha ha, segura, toma, aí, só não pode copiar, O seu pai, fica exibindo, não pode copiar, demorou, 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 não pode copiar. Vem cá, comps, cem fangueiro, hoje com o primeiro, tatas digital, na treta do nem, você está curtindo, ou seja, tatas digital, essa é a tinta digital, Domingo se cura Pongão Negó, negó, negó Você está do 놈 Você está do 놈 Pode ser que se dedique Aí, só não pode copiar Seu placu starter Tem coisa que você copia Eu vou, eu vou, eu vou Aí, filha gatuta Pode copiar essa porra pra você, vai Copia, vai Pode copiar, pode ficar pra você Copia Mulherada Você tá no chão, você tá no chão A mulher gosta de espregar 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 Aí, filha gatuta Pode copiar essa porra pra você, vai Copia, vai Pode copiar, pode ficar pra você Copia É o chão, você tá no chão É o chão, você tá no chão É o chão, você tá no chão A mulher gosta de espregar 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4